Dado o Dolar Bill, um dos mais recentes aliados da Slone, um gênio do crime, esse cara é um criminoso de alto nível e ele é indispensável pro plano da Slone. Porém, galera, porém, ele tem se mostrado bem problemático. Aparentemente não dá pra ter certeza se a gente pode confiar nele, ele já traiu a confiança dos parceiros dele em golpes que ele cometeu no passado. Só que realmente ele é muito especial, né? Nesse vídeo aqui nós vamos entender o quanto ele é especial. E nós vamos conversar também sobre a possível ligação dele com o Jonesy. Ah, desde que eu assisti o trailer eu tenho falado sobre a possibilidade dele ser um parente, né? Dele talvez ser até um descendente do Jonesy. A galera aí tá teorizando que ele é o filho do Jonesy. Nós vamos entender tudo isso, nós vamos entender tudo sobre esse personagem. Assim que você deixar aquele like e não se esquecer de utilizar o código Universo DS na loja, mano, salva demais, ajuda demais. Utiliza esse código aí pra fortalecer a história do jogo, mano, né? Pra fortalecer esse conteúdo. Bom, galera, eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta. O que vocês acham do nome desse personagem? Dado Dolar Bill. Inclusive isso até foi uma discussão lá no Twitter, mano. É, porque eu realmente acho esse nome muito ruim. É, no original ele se chama Nolan Chance. Poxa, cara, é, na minha cabeça Nolan Chance tem uma sonoridade, é, tão mais legal. Mas ok, né? Em alguns personagens eles tentam trazer uma coisa mais brasileira, né? É, eu até entendo isso, mas é, Dolar Bill também não é exatamente um nome brasileiro. Então, pra que traduzir uma coisa em inglês pra outra coisa em inglês que não tem o menor sentido, mano? Eu gostaria de ver a sua opinião. Além do mais, nomes próprios também não deveriam ser traduzidos, mano, né? O que que você acha disso, né? Comenta aí. Vamos lá, galera, o que que está rolando? É, na história dessa temporada, a Sloane quer roubar o coach da Tura. E basicamente a temporada é sobre isso. A história da temporada é sobre esse roubo, sobre esse golpe. Cada personagem do passe de batalha tem uma função, né? Tem um papel nesse plano. Essa temática é muito da hora, né? A gente já viu essa temática dando certo em vários lugares, né? Lá, casa de papel, tem uma temática parecida. E até falando sobre gameplay, mano, né? GTA também tem os golpes lá no GTA Online que funcionam dessa forma. Cada personagem tem uma função, né? Na hora de fazer um golpe ali, é muito legal. E a história dessa temporada está funcionando exatamente desse jeito. E olha só que interessante, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mas alguns NPCs tem um símbolo de baixo aqui, né? E isso foi uma coisa que eles inseriram nessa temporada. Esse símbolo significa que esses personagens são especialistas em alguma coisa. Por exemplo, nós temos aqui a andarilha praiana. Ela tem essa maletinha aqui de kit de primeiros socorros. E basicamente ela é uma especialista em medicina. E aí nós temos o animalesco que é um especialista em combate. Nós temos o bombardeiro royale que é especialista em suprimentos. E nós temos o tubarão feroz que é especialista em reconhecimento. Um outro camarada que também leva esse símbolo é justamente o Dado Dolar Bill. O interessante é que ele é o único personagem do passe que recebeu esse símbolo, mano. Provavelmente isso significa que ele é especial. A única diferença dele com os outros personagens que tem esse símbolo é que... Ah, na descrição dele não diz, né? Em quem ele é especialista. Porém, ele tem aqui o mesmo símbolo do tubarão feroz. Então eu acho que dá pra considerar que ele também é um especialista em reconhecimento, assim como o tubarão feroz. Mas vamos lá, galera. Qual que é a função do Dado Dolar Bill no plano da Slurin? O que esse camarada vai fazer? A descrição dele diz o seguinte. Nunca aposte contra um gênio. Procura-se. Dado Dolar Bill. Furto simples e qualificado e conspiração para aumentar as lhamas de suprimentos exóticos. O suspeito pode ser a mente por trás do roubo do Adrena Cofre. Aproxima-se com cuidado. O que é o roubo do Adrena Cofre, mano? Eu não tenho a menor ideia. Mas o importante pra gente é o fato dele ser a mente por trás do roubo, né? Ele é o cara que planeja tudo. Esse camarada é responsável pelo planejamento, né? Por isso a importância dele no plano da Slurin. É ele que vai investigar o local. É ele que vai mapear tudo. É ele que vai definir quais recursos serão usados. E exatamente por isso ele é especial. Tudo depende dele. Nos próximos dias eu vou fazer vídeos falando também sobre os outros personagens. Vocês vão ver que cada um deles tem uma função, mano. Mas todos eles dependem do dado Dolar Bill, né? Por isso o dado Dolar Bill tem esse símbolo e os outros não. Cada um, mano, é muito competente no que faz. Mas quem dá as cartas é o dado, mano, né? Quem diz como cada um vai fazer é o dado. Ele é simplesmente o gênio por trás de todo o planejamento. Só que acontece, galera, que ele se trata de alguém duvidoso. Ele já traiu parceiros dele no passado. A própria Antônia fala isso nas missões de história. O dado simplesmente fugiu com o motorista. Ou provavelmente a motorista, né? Deve se tratar da Pietra Lambretta. Ele fugiu largando a Antônia pra trás, né? Ele basicamente traiu ela. Talvez com medo de ser capturado, né? Afinal, ele é muito procurado. Talvez. Mas talvez ele tenha sido apenas mais ganancioso. Talvez ele quisesse ficar com maior parte do lucro, né? Menos pessoas pra dividir. De qualquer forma, ele não foi muito leal, né? Isso realmente pode significar que ele é o melhor no que faz. Porque a Sloane quer ele na equipe mesmo, assim. E até mesmo a Antônia topou trabalhar com ele de novo. Assim, falando da Sloane também. A Sloane não é um excelente exemplo de confiança, né? De lealdade. Eu acho que é como aquele velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és. A Sloane está acompanhado de pessoas que são bem compatíveis com ela. Galera, sinceramente, a história dessa temporada, na minha opinião, tem sido tão interessante. Que pela primeira vez em muito tempo, eu fui atrás de todos os NPCs, né? Como vocês já perceberam aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre esses NPCs. Mostrando todos os diálogos. Mostrando todas as revelações. Tem muita coisa interessante acontecendo na ilha, né? Eu recomendo você assistir esse vídeo. Nas temporadas passadas, mano, né? Os NPCs não tinham tanta importância, assim, pra história. Então, geralmente, eu procurava só os principais. Mas dessa vez, a Epic fez algo mais conectado à história dessa temporada, mano, né? Tem muita coisa interessante nesses NPCs aqui. Mas continuando as teorias aqui, galera. E a ligação dele com o agente Jones? Seria o dado do Larbil o filho do Jones, né? Ou algum parente? Olha, galera, sinceramente, eu dei uma vasculhada aqui nos itens dele, né? Tem a tela de carregamento, a picareta. A própria descrição do personagem aqui. Mas realmente, não tem nada interessante pra gente falar aqui. A única coisa que essa descrição aqui reforça é que ele é um gênio, mano. As melhores informações sobre esse personagem realmente estão lá na descrição do NPC. Mas a verdade é que nem aqui no passe, nem na descrição do NPC, nem nos diálogos do NPC. Em lugar nenhum, mano. Não tem qualquer referência ao Jones. Inclusive, eu fui até o NPC dele com o Jones pra ver se tinha algum diálogo secreto. E não, mano. Não é nada. A única coisa que a gente tem é a semelhança mesmo, mano. Logo quando eu vi o trailer, eu notei essa semelhança, né? Eu fiz essa teoria quando eu estava fazendo a análise do trailer. Eu ainda não tinha visto, né? O que a galera estava comentando sobre o trailer. E depois eu percebi que várias pessoas também chegaram a essa mesma conclusão. Que ele poderia ser um descendente do Jones. E geral tava falando que ele pode ser o filho do Jones. Mas além disso, teve um vazamento falando que o NPC do Jones estaria de volta nessa temporada. Isso ainda não aconteceu, né? Até o momento, não temos um NPC do Jones. Isso sim poderia ser um indício, né? Por que o Jones estaria voltando apenas agora? E o que eu acho sobre ele ser filho do Jones? Eu não apostaria nisso de jeito nenhum, mano. Pra mim, ele não é o filho do Jones. Pra ele ser filho do Jones, mano, só tem duas alternativas na minha opinião. Ou ele é um viajante do tempo. O que até faz um certo sentido porque estamos numa temporada sobre viagem no tempo. Ou então aqui nós temos um furo na história, mano. Por quê? Por que só tem essas duas opções, né? Por que ele não pode simplesmente ser o filho do Jones? Porque basicamente, mano, nas HQs já foi revelado que os filhos do Jones já morreram de velhice. O Jones recebeu a imortalidade pela ordem imaginária. E ele já era casado, tinha filhos. Porém, a imortalidade não se estende aos familiares, né? Só ele recebeu a imortalidade. Então é mencionado que a esposa dele já envelheceu e morreu. Os filhos dele já envelheceram e morreram. E ele praticamente implora pra Sloane, né? Pra deixar ele se aposentar. Pra que ele consiga morrer junto com os netos dele. Exatamente por isso, mano. Eu digo que o dado do Larbil não pode ser o filho dele. Isso seria um furo na história. Não seria o primeiro furo, mano, né? Mas a gente não vai teorizar algo que fure a história. A não ser que ele seja um viajante no tempo, né? Aí faz sentido. Ele pode ser o filho do Jones e que veio do passado. Só que na minha cabeça isso também não faz muito sentido. Porque quem tem a máquina do tempo é o Cojidatura. A história dessa temporada é justamente sobre roubar a máquina do tempo, mano. Esses personagens, né? Os ladrões, eles não têm acesso a essa tecnologia. Essa tecnologia está nas mãos dos vilões. Então pra mim faz mais sentido, mano, que o dado do Larbil seja um neto do Jonesy. Ou até mesmo um descendente, mano, né? Levando em consideração que muito tempo se passou, né? A gente não tem noção de quanto tempo se passa entre as temporadas e até mesmo durante as temporadas. Talvez nessa fase da história, mano, né? Até mesmo os netos do Jonesy já morreram de velhice. Mas repetindo aqui, galera. Não existem pistas. Não existem easter eggs. Não existem referências que apontam pra essa ligação. Todas as teorias com esse tema, inclusive a minha, são baseadas apenas na aparência dos dois personagens. E também levando em conta que talvez tenhamos o NPC do Jonesy, mano. Mas esse NPC nem chegou. E não existem confirmações de que ele vai chegar. Interessante, galera. Eu tava pensando aqui como o Jonesy poderia se encaixar com essa história, hein? Qual seria a reação dele, mano, né? Sabendo que os sete já não estão mais aqui e a Sloane está de volta. E meio que a Sloane até tá reconquistando o seu espaço de novo, né? Liderando um grupo. Provavelmente a gente teria de novo, mano. De alguma forma, o Jonesy trabalhando junto com a Sloane, velho. Será que ele confiaria? E será que ele não ficaria decepcionado, mano, né? Se de fato o Dado for neto dele e ele chegar ali e ver o Dado trabalhando com a Sloane. Pô, dariam histórias interessantes. O que você acha de tudo isso, mano? Comenta aí, comenta aí também o que você achou da skin, o que você achou do personagem. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!